A gente já entendeu que o jeito mais simples de ganhar dinheiro na bolsa é comprar uma ação e esperar para o longo prazo. Mas sabia que existem outras formas de ganhar dinheiro? Até mesmo nas quedas? Se não, fica tranquilo, porque é disso que eu vou falar agora no Coringa Econômica. Primeiro de tudo, vamos entender os tipos de operações, que são compra e venda. Na compra é fácil, a gente compra uma ação e se ela subir, ganhamos dinheiro. Se ela cair, a gente perde. A venda para alguns investidores parece mais complicada, mas na verdade não é. Além de poder vender nossas ações para deixar de perder, numa eventual queda no mercado, também podemos ganhar dinheiro com essas baixas. Para entender, pensa assim. Imagina que eu acredito que uma ação vai cair. Eu posso vender essas ações, mesmo sem as ter, para ganhar dinheiro com essa possível queda. Para nunca mais esquecer, dá uma olhada nesse exemplo. Eu acredito que as ações da empresa Tatu 3 vão cair, mas não tenho nenhuma ação dessa empresa na minha carteira. Só que, por outro lado, eu tenho 30 mil reais em ações da Petrobras. Eu deixo essas ações da Petrobras em garantia e a Bolsa me autoriza a vender uma determinada quantidade de ações da empresa Tatu 3, que eu irei alugar. Isso mesmo sem ter essas ações em minha carteira, como eu falei. Se as ações da Tatu 3 caírem, eu ganho. Se elas subirem, eu perco. Eu sei que em um primeiro momento pode parecer esquisito alugar ações, vender sem ter, mas fica tranquilo, porque a gente fez um vídeo especial só sobre esse tema. O que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte. Nós podemos ganhar dinheiro com as baixas no mercado. Até agora está tudo bem. A gente já entendeu que pode ganhar dinheiro na alta com a compra, ou na baixa com as operações vendidas. Mas quais será que são os prazos dessas operações? Primeiro, o longo prazo, que todo mundo já conhece. A gente chama isso no mercado de buy and hold, ou seja, comprar e segurar, na expectativa de que essas empresas sólidas nos dêem um bom retorno no longo prazo. 10, 20 ou 30 anos. Para quem pensa num prazo um pouco mais curto e gosta de acompanhar no mercado, existem as operações que a gente chama de médio prazo. Nesse caso, vamos comprar ou vender uma ação e ficar nessa operação durante alguns meses ou poucos anos. Por exemplo, eu acredito que uma empresa vai dar uma boa rentabilidade nos próximos anos, acima da renda fixa. Eu compro as ações dessa companhia e espero durante esse prazo. E ainda existem operações que duram no máximo seis meses. São chamadas de position trade. Nesse caso, o investidor precisa ter um conhecimento um pouco mais avançado nos gráficos, porque são eles que vão dizer se é a hora de comprar ou vender aquela ação. E para os investidores que estão diariamente de olho nas oportunidades, existe o swing trade. Nesse caso, a gente vai comprar ou vender uma ação e essa operação não vai durar mais que poucas semanas. A gente precisa ainda mais de conhecimento nos gráficos, porque normalmente nossos ganhos ou perdas não ultrapassam 10%. Mas se você pode acompanhar o mercado durante o dia inteiro e já está muito bom nos gráficos, existem as operações chamadas day trade ou intradiais. O nome é peso e estivo. Nós vamos começar e encerrar a operação no mesmo dia. E normalmente nossos ganhos não vão ultrapassar os 3%. Por isso precisamos ser craques nos gráficos para analisar somente os períodos intradiais. E um detalhe importante. Como eu já falei, as operações day trade são mais indicadas para quem tem mais experiência no mercado financeiro. E além disso, sobre esse tipo de operação, nós pagamos mais impostos nos nossos ganhos. Mas esse papo de tributação é assunto para os próximos vídeos. Fora isso, como as operações intradiais se encerram no mesmo dia, caso a gente opere vendido, não precisamos nos preocupar com aquele processo do aluguel, que eu falei lá no começo. Mas não acha que acabou. Existem formas de aumentar nossos ganhos, como por exemplo com as operações a termo, onde ganhamos mais quanto as ações só. Ou as operações de long short, onde alavancamos nosso ganho. Também existem operações com opções ou com os índices. Só que aí seria demais para um único vídeo. Então dá uma olhada nos vídeos que fizemos sobre esses temas. E fica tranquilo, porque os vídeos, o guia do Coringa Econômico, junto com as ferramentas do Weibo, vão te ajudar a saber exatamente qual a hora de comprar ou vender uma ação. Então galera, vocês entenderam. Podemos ganhar dinheiro na alta, comprando as ações, ou na baixa, nas operações vendidas. O prazo dessas operações pode durar entre vários anos, até um único dia. Mas não esquece que será o gráfico que vai mostrar exatamente qual a hora de comprar ou vender uma ação para essas operações de prazo mais curto. Eu sou o Murilo Loznak. A gente se vê no próximo Coringa Econômico, então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho